Cê é louco hein cachorreira, meu mano Didi Glenner Tá tocando mais que o David Greta cachorro, não tô te entendendo Tchau, tchau, tchau E se você quer mexer e com seu bumbum tremer E se você quer dançar e pros menino apontar E quando ela aponta ela não para de dançar Lá 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 lá, deixando os moleque louco que não param de olhar Lá 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 lá, joga a bunda, joga a bunda Ela faz o quadradinho e joga a bunda Joga a bunda, joga a bunda Ela desce até o chão e joga a bunda Ela vem no sapatinho já fazendo o quadradinho Já chegou devagarinho e joga a bunda Ela desce até o chão, ai meu Deus que tentação Bate com a bunda no chão e joga a bunda Joga a bunda, joga a bunda Ela desce até o chão e joga a bunda Joga a bunda, joga a bunda Ela faz o quadradinho e joga a bunda E aí Se inscreva no canal E se você quer mexer E com seu bumbum tremer E se você quer dançar E pros menino apontar E quando ela aponta ela não para de dançar Lá, 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 deixando os moleque louco que não param de olhar Lá, 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 joga a bunda, joga a bunda Ela faz o quadradinho e joga a bunda Joga a bunda, joga a bunda Ela desce até o chão e joga a bunda Ela vem no sapatinho já fazendo o quadradinho Já chegou devagarinho e joga a bunda Ela desce até o chão, ai meu Deus que tentação Bate com a bunda no chão e joga a bunda Joga a bunda, joga a bunda Ela desce até o chão e joga a bunda Joga a bunda, joga a bunda Ela faz o quadradinho e joga a bunda É o canal do Funk Oficial, mané Respeita vagabundo Hã, 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 hã